Quando chega a noite Fico a te esperar Você não me sai do pensamento Sei que é loucura Sei que é paixão demais Minha cabeça diz que sim E o coração diz que não dá mais Não dá mais Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você Quando chega a noite Fico a te esperar Fico a te esperar Você não me sai do pensamento Sei que é loucura Sei que é paixão demais Minha cabeça diz que sim E o coração diz que não dá mais Não dá mais Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você Quantas vezes falei pra mim mesmo Nunca mais eu quero te ver Quantas vezes falei pra um coração Amo você É senhorinha banda Mala sem alça Apodo forró Apaixonando o coração de todo o Brasil